Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas de bijuterias que eu fiz. Ela comprou esse relógio, lá tem uns que você conecta com o seu celular, né? Esse aqui não é só de hora mesmo. A pulseira é emborrachada, ele tá pesadinho, porque tem a hora, né? A data e os segundos. A data e os segundos. Emborrachada, a pulseira bem molinha, é bem acabadinho por 20 reais. Então, lá tem o shopping, né? 25, super bonito. E tinha o redondinho, mas ela preferiu este aqui. 20 reais. E lá também comprei este anel por 3 reais. 20 reais. Lá também comprei este anel por 3 reais. Eu gosto de anéis grandes, né? Os pequenininhos somem na minha mão. Bonitas, parece uma medalha. Eu comprei este. Este aqui eu comprei na Iachuelo. Quero um kitzinho, vieram estes dois. Aquele tá um pouquinho grande, que eu peguei grande. Meio grande, por um... Peguei este aqui também. Os dois por 9,99. Esse aqui também, lá da 25, né? Preto. Super bonito, grandão. Parece que tem um sol, uma flor aqui e os corações aqui do lado. Super bonito. Gosto de anéis bem grandes. Esse aqui também. 3,99. Não, 3 reais, não. 3,99. Vou parar aqui, porque tem uns aqui que são os folhados e os parateados, que depois de um outro vídeo eu vou mostrar. Vou comprar este aqui também. Comprei esse aqui também. 3,99. Super bonito. Eu só gosto de anéis grandes. Anéis pequenos. Então, dá pra usar neste, que eu gosto bastante, ou neste aqui do meu. Tem este aqui. Tem este aqui. Deixa eu separar os... Aqui tá misturado. São os prateados. Então, tem este grande. Tem este outro aqui também, que eu gosto muito. Ó, ele é redondinho. Parece um chapéu. Tem uns brilhos aqui, ó. Tem umas pedrinhas aqui pretinhas. Eu acho super bonitinho. Eu pego sempre um pouco maior, porque agora tá frio, então ele fica larguinho. Mas eu gosto de anéis, assim, bem grandes. Esse aqui é um daqueles da... de kit, né? É uma lancinha. Tá tudo misturando, não sei qual que é. Eu gosto de comprar aqueles que é de kit, assim. Aí você vai misturando. Aí tem esse aqui, ó. Também aqui é uma coroa. A coroa. Só que ele é preto. Sempre coloco uma coroa nesses kitzinhos. Esse kit com pretinho. E tem essa lancinha aqui. Que é pretinha também, que eu acho que tem... Nessa lancinha destes. Acho que dos anéis aqui, preto, né? Comprei esse aqui também. Esse aqui, acho que ele não é de prata, né? Mas aqui ele é regulável. E aqui, ó. Um quadradinho tem coração. E aqui dentro ele tem... Essa... Azulzinho. Perolado. Super bonitinho. Então, como ele é regulável, eu posso usar em qualquer dedo, né? Posso usar naquele. Só que o regulável meio que machuca aqui, né? Mas... Dependendo da roupa que você tá prende e tal. Puxa. Então, de bijus. Essa... Nesse vídeo fica aqui. Depois eu vou estar mostrando. Porque eu tenho... Que são os... Prateados. Tem umas outras coisas que eu vou estar mostrando no outro. Então, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.